Agora tem flagrante de roubo aqui no Balanço Geral. Dois criminosos roubados, tá vendo lá? Olha lá, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó. Apiou, como diz o outro. Aquilo é 8h05 da noite, olha lá. Tava acabando a mídia de recorte aqui, olha lá. Entrou. Ué, já saiu? É, volta o começo lá, diretor. Eu vou calcular quanto tempo esse cara ali dentro, ali. Aqui eu vou logo no relógio lá, ó. 25, Lamonier. 20 horas e 5 minutos. Olha lá, ó. Desceu, 7 segundos. Você é de casa. Presta atenção naquele último reloginho lá, ó. Ó, 12. Vai contando os segundos. Conta os segundos. Ó. Ó. Entrou. Entrou. Entrou com 19, olha lá. É, um minuto e pouco, rapaz. É impressionante. Aí. Dois criminosos roubaram os celulares em um estabelecimento comercial no Vale do Aço. Aí. Chegaram armados e renderam a vítima. Ah, a vítima, sei lá. A mão na cabeça, hein. Tem que pagar imposto, tem que pagar aluguel, tem que pagar despesa de loja, internet, tem que comprar o produto e vai do nada, com um minuto. Com um minuto. O caso foi registrado em Timóteo e a Gisele Ferreira chega com detalhes pra gente aqui. Ei, Gisele, misericórdia. Eu vi lá a imagem com o proprietário saindo todo desesperado. O que ele contou pra polícia, hein, Gisele? Nico, o proprietário desta farmácia contou à polícia que percebeu quando uma motocicleta parou em frente ao estabelecimento, desceram duas pessoas, dois homens. Os dois entraram, inclusive, com os capacetes na cabeça e ali, armado com a pistola, eles renderam os funcionários que estavam ali e levaram do estabelecimento vários aparelhos celulares que estavam expostos na vitrine da farmácia. Um deles anunciou o assalto e levou vários celulares, conforme eu já falei aqui. E depois, eles fugiram tranquilamente na motocicleta e ainda não foram encontrados. Essas imagens que a gente viu aí, isso aí é importantíssimo pra ajudar a polícia a identificar, né, estes suspeitos. Essa motocicleta, inclusive, que eles fugiram, não tinha placa, tinha o escapamento, parece danificado ali, então a polícia sempre pede, né, todas as informações anônimas, qualquer outro tipo de informação, pode ser repassado para a polícia militar para ajudar a capturar os criminosos. Nico? É, Gisele, pouquinho mais de 60 segundos que durou a ação. Quase 70 segundos, impressionante, né? Impressionante, meu Deus.